A flor do amor. Você vai fazer essa simpatia da seguinte forma. Você vai conseguir uma flor para você. Pode ser natural, pode ser artificial, pode ser de qualquer cor. Eu preferi esta aqui, vermelha, artificial, porque nós vamos precisar da flor todos os dias. Tudo que você for fazer, você vai pegar esta flor, vai dar um beijinho nesta flor, vai olhar para as pétalas desta flor e vai colocar mentalmente em cada pétala as palavras mágicas. Você vai falar assim, eu vou fazer isto agora, mas eu vou fazer com muito amor, com muita fé, com muita alegria, com muita determinação, com muita gratidão e vai colocando nas pétalas da flor todas as palavras positivas para que você possa fazer o que você irá realizar com uma energia muito boa. E esta flor você vai utilizar assim para a vida toda, porque o amor abre portas e janelas de tudo. Tudo que você faz com amor, a coisa flui. Não faça nada por obrigação não, viu? Procure transformar as obrigações em prazer, em lazer, através desta flor do amor. Porque fazer por obrigação não flui, não flui. A energia não é boa nem para você, nem para quem vai receber aquilo que você fez sem amor. Sem amor não vai dar. Então, vamos utilizar esta flor do amor. É importante você perceber uma coisa. A simpatia, ela funciona como a vida. É de dentro para fora. É a energia que a gente coloca quando a gente está realizando. Falar, ah, vou fazer se der certo, bem. Se não der, não deu. Não faz, não, porque não vai dar certo. Agora, se você falar, vou fazer, porque eu sei que já deu certo, Eu tenho certeza, a minha energia vai estar junto. É a minha energia que faz movimentar as outras energias. Eu estou consciente disto. Isto é bom, isto é belo, isto é positivo. Eu vou fazer e vai dar tudo certo. Aliás, já deu tudo certo. Uau! Que maravilha, hein? É assim que funciona. A flor do amor Em tudo que você for fazer Para que você obtenha vitórias Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.